Ou seja, o somatório da produção de leiteira... Os vencedores do primeiro prêmio de referência leiteira foram conhecidos durante a Expo Inter 2022. A premiação é o reconhecimento às propriedades que se destacam em referência produtiva e qualidade do leite. A promoção é da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, EMATER e Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul. Como é que tu avalia a primeira edição do prêmio referência leiteira? De forma muito positiva. A gente viu pelo olhar dos produtores, pela alegria deles ao subir ao palco e receber a premiação. O principal objetivo dessa premiação, que era prestigiar, valorizar esse produtor que se dedica tanto a uma atividade tão nobre quanto essa de produzir leite, que é penosa, que exige esforço diário, fim de semana, sábado, domingo. Não tem férias e nem inverno nem verão. Então, a gente viu pela satisfação deles, que realmente foi bastante importante, tanto que já estamos lançando em seguida a próxima edição desse concurso. O prêmio foi aberto a todas as propriedades leiteiras do Rio Grande do Sul. Ao todo, 107 propriedades de 52 municípios inscreveram-se no prêmio. De junho de 2021 a julho de 2022, os extensionistas da Emater acompanharam as propriedades e coletaram informações referentes ao uso das áreas com o gado leiteiro e a mão de obra utilizada na atividade, além de registrar mensalmente dados referentes à produção leiteira. Daniel, primeiro lugar em duas categorias, fala na importância desse reconhecimento. Nós estamos muito felizes pelo reconhecimento de um trabalho da família inteira, pela dedicação que nós temos com os animais. Então, é felicidade mesmo o sentimento. O que levou vocês a receberem esse prêmio? A nossa propriedade, ela hoje tem 60 animais em ordenha, produzindo em torno de 2.500 litros de leite dia. E a gente, no início da pandemia, a gente robotizou a ordenha, então deu uma eficiência maior na mão de obra. E a dedicação do dia a dia, olhar os animais, genética, então foi um conjunto de atividades que a gente fez.